W, W, W. Mendo o boleto pra ele. A conta tá atrás. Bom, qual que é o assunto aleatório? É, cujo assunto aleatório, pô. Você ia lançar. Eu vou te fuder agora. Eu? Buguei. Fala. O que que você acha... Eu não sei se eu te perguntar aí você vai ficar bravo. Não, eu não vou, só vou falar. Prefiro eu não dar opinião. Tá bom. O que que você acha de atletas transexuais querendo lutar? Não vou dar opinião. Já é melhor não dar, né? Não, eu já dei opinião disso, mas... É... Eu sabia que eu ia te falar, desculpa. É, é difícil. Não fala, meu irmão. Não fala, infelizmente. Então puxa o assunto aleatório aí. Eu puxo bom pra caralho. Quem é que eu puxo o assunto bom e encerra esse assunto? Vai, vai. A galera já sabe que é certo e que é errado. Então tá tudo certo. Fala. Quem ganha? Popó ou Bambam? Nossa Senhora. Popó ou Bambam? Eu quero saber. Eu acho que o Bambam pode surpreender. Pode surpreender. Eu acho. Eu prefiro não dar opinião sobre isso. Por quê? Eu não perdi meu tempo falando dessa bosta. Eu aposto... Não, a bosta não é a luta do ano. Mais comentada. E quando ele veio aqui, eu falei. Uma das vezes... Duas vezes que eu assustei na minha vida. Foi quando esse lazarento mandou o cachorro me morder. O... Rottweiler, lembra? Eu com a roupa. Eu falei, pô, de boa, né? Bom, hein? Eu vou pedir o osso do meu braço entortado. Bom pra caramba. Ele vai quebrar o osso do meu braço, o cachorro. E dá medo, né? Porque mesmo com a mão, parece que ele vai ver o seu saco, né? É muito impressionante. E outra vez que ele pendurou eu, o anão de ponta cabeça, plástico bolha, e o Popó foi dar soco na gente. A gente era o saco de pancada. Meu irmão, a primeira que ele deu, eu falei, bolinha, os caras estão batendo com uma barra de ferro em mim. É que ele sabe onde bater. Mas não é muito... É muito forte, irmão. Não, é muito forte. Mas isso faz 15 anos. Caralho, profissional. Sim, mas tudo bem, o cara até amanha. E o Jackson é quase que pegou fogo lá. Não, do caixão. Deu ou sorrindo agora? Não, mas vem cá. É... Eu acho que essa luta é a mais comentada na internet aí. Toda hora é... Eu acho que... Lógico que não é uma coisa profissional. Mas eu acho... Engraçado, porque o Pânico deveria ter feito isso e não fez. Verdade. Foi vesgo contra bolinha. Não, tentou fazer, mas o... Ficou três anos encebando, meu. Os dois arregaram. Seu cu. Arregou. Seu cu, seu careca. Se arregou. Careca do caralho. Arregou. Arregou. Tu arregou, irmão. Arregou, sim. Arregou. Não arregou, bola? Arregou. Não arregou? Arregou, tá vendo? Até o bola tá falando. Xinga o bola agora que eu quero ver. Arregão. O cara pega mal, né? Tá com o negócio no dente. Tá com o negócio no dente. Rapaz Banguelo. Mas isso... Isso ia ser o negócio do cara. Mas eu lembro quando você subiu com quem? Com a menina que lutava. Mas a Claudinha não fez com alguém? Puta, ele? Foi com você, né? Rancou o ombro fora. Pô, quase matou a bolinha, caralho. Não, não foi assim. Calma, gente. Espera lá, vai. Você saiu todo torto de lá, caralho. Não, ferrei o ombro. E a orelha ficou preta, mas nada demais. Nada demais, né? Só o o ombro ficou... Imagina se a tia batesse de verdade. A tia era gabiru, né? A tia era gabiru. A tia era gabiru. Gabiruzinha. Que que é gabiru? Pitoca. Pequeninha. Que que é pitocada? Pequenininha. Porra, que linguajar é esse que você usa, cara? Que que é gabiru, irmão? Pô, não sei. Gabiru é aquele cara que trabalhava na rádio feio pra caralho. Gabiru. Qual o tamanho do gabiru? Como que eu vou adivinhar que você tá falando que é do tamanho dele? Gabiru é aquela galera... Gabiru. É uma turma pequenininha. Galera pitoca. Lembra do pitoco? Pitoco. Pitbitoca. Muito bom aí. Obrigado, pessoal do burguês. Pô, vou te falar agora, é sério. Sem puxar a sardinha pro teu amigo aí. Faz tempo que eu não como um hamburguer tão gostoso. E ó que eu não comi na hora. Veio, tava aqui guardado. Delícia. Bom pra caralho, tá, amigo? Veio mais, não veio? Eu vou levar pra casa. Tá foda o mendigo, hein? Eu almocei, meu. Acabei de almoçar. Sem trabalhar, né? Um pouquinho sempre cai bem. Não, não cai bem. Eu também almocei agora há pouco. Bom.